Isso, viva pelo seu coração. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Justamente por conta desse tipo de pregação do Pastor André Valadão, o intitulado Pastor da Xuxa agora decidiu pegar um armedonho com o Malafaia e o André Valadão. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o Sermão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Explim bem para essa peripécia. Todo mundo sabe que a Xuxa Meneghel é uma lacradora de carteirinha intitulada, inclusive, como Rainha dos Baixinhos. Entretanto, ela sempre esteve envolvida em pautas LGBT+. Em seu Instagram, neste fim de semana, ela decidiu postar um vídeo do Pastor Hermes, a qual é chamada carinhosamente de Pastor da Xuxa. Se liga! A homossexualidade não é um espinho na carne. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Paulo diz quem era o espinho na carne. Ele diz, um mensageiro de Satanás é que vem me esbofetear. Essa expressão esbofetear é jogar na cara. Você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia. Porque esse mundo está cheio de mensageiros de Satanás. Esse é o espinho na carne. É gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio. André Valadão, eu espero que você me ouça. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Silas Malafaia, você está sendo um mensageiro de Satanás. Nós temos que dar nome aos bois. Sabe por quê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. Não é não. Aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor. O evangelho que não condena. Não. Alguém hoje vai tirar a vida por causa de um mensageiro de Satanás. Pais vão colocar filhos para fora de casa, por causa de um mensageiro de Satanás. Não sou eu quem vai se calar. Seja um mensageiro da vida. Não receba graça em vão. Diga para o pai de um homossexual. Seu filho é uma dádiva. Orgulhe-se do ser humano que ele é. Não tenha vergonha dele. Diga para a mãe do homossexual. Seja uma leoa em defesa dos teus filhos. Por mais que a gente ore, Senhor, arranca esse espinho da nossa carne. A resposta continua sendo a mesma. Num mundo homofóbico como este. A minha graça te basta. Agarre-se na graça, meu irmão. Eu gosto de trocar esta palavra basta pela palavra banca. A minha graça te banca. Seja autêntico. Seja quem você é. Você não precisa viver uma mentira para agradar a B ou C. Viva a verdade. E que o Senhor seja conosco. Obrigado. Deus abençoe. Vocês viram o ar medonho que o pastor da Xuxa pegou aí com o pastor André Valadão e o Silas Malafaia. Mas por que será que ele pegou assim tanto ar desse jeito? Vou colocar uns trechos aí da ministração do André Valadão e de alguns pastores lá da Lagoinha. Se liga só qual é a linha teológica que eles seguem. João Calvino disse Um cachorro late quando seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Deus odeia o orgulho. Ele repugna qualquer atitude de orgulho. Porque Deus não está com quem se orgulha. Deus está com quem se humilha. O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Deus não está com os orgulhosos. Deus está com os humildes. A figura do orgulho é Lúcifer. É alguém que debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades quis se igualar a Deus. Orgulho é dizer eu não preciso de Deus. O orgulho te leva para um lugar ao ponto de confrontar Deus. Quem é Deus? Deus errou. Eu que sou certo. A gente vive um tempo hoje onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Mas o crente não ouve o não crente. O crente ouve a Bíblia. A palavra de Deus. A posição de Deus em relação ao orgulho é clara. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede graça aos humildes. Deus, Ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. Hoje existe uma agenda dizendo, se você tem pensamentos maus, está tudo bem. Deus te ama. Se você vive uma imoralidade sexual, tem problema não. Deus ama você. Ah, você rouba? Ah, você é ladrão? Tem problema não. Deus te ama também. Está tudo certo. Adulterio, não. Está tudo bem. Isso mesmo. Você ama a sua amante? Isso, viva pelo seu coração. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais. Nem idólatras. Nem adúlteros. Nem homossexuais passivos ou ativos. Nem ladrões. Nem avarentos. Nem alcoólatras. Nem caluniadores. Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. E eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados. Foram santificados. Foram justificados. No nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vamos dar uma glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus. Nós cremos que macho e fêmea são os únicos gêneros estabelecidos por Deus. A Bíblia fala sobre isso. Não, nós não aceitamos sexualização dos nossos filhos. Nós não aceitamos o aborto como política de Estado. Nós não aceitamos ideologia de gênero como doutrina nas escolas. Nós não aceitamos a relativização da fé. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos parar. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A nossa vida, ela não deve ser pautada no orgulho, mas sim pautada na humildade. Quem determina o sentido do que é criado é o Criador. Ao contrário da humildade que se sujeita a Deus e busca viver conforme a sua vontade, o oposto disso é o orgulho que nega a existência de Deus, nega a existência de um Criador, nega um propósito absoluto e deseja construir um propósito para si. Os homens não sabem mais ser homens. As mulheres não sabem mais ser mulheres. Eles não sabem nem o que é amor. Eles chamam isso aí de amor, mas isso aí não é amor. Eles estão confusos na sua identidade. Se você quer aprender o que significa ser um ser humano, você precisa olhar para um ser humano chamado Jesus. Gálatas 5, versículo 16 ao 26. Essa é a nossa luta. Viver pelo Espírito ou pela carne? Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é a frase do movimento do orgulho. Faça o que você deseja. Seja quem você quer ser. Mas o crente, o cristão, o que tem Jesus como dono da sua vida. De modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Está na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o quê? Domínio próprio. Domínio próprio, meu filho. Você vai fazer, mas não faz, porque você tem domínio próprio. Você vai falar, mas não fala, porque você tem domínio próprio. Nós não vamos ser dominados pela nossa própria vontade. Domínio próprio é viver aquilo que é pelo Espírito Santo de Deus. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos. Ele não está dizendo que nós não temos paixões na carne. Ele está dizendo, você tem. Eu tenho. Todos nós temos. O que ele está dizendo é, mata essa carne. A única realidade que faz uma pessoa plena é a presença do Espírito Santo. É Jesus na vida dele. Então toda paixão na minha vida tem que ser crucificada. Tem que morrer. Bom, e agora a gente também vê que o pastor André Valadão também está sendo muito questionado por conta dessa postura. O que ele está falando. Algumas pessoas questionam se Deus está no orgulho ou no ódio. E também indagam a questão política. Se ele está sendo atacado justamente por defender a direita tradicional conservadora. Deus não odeia o orgulho. Deus odeia o ódio. Você não é crente não. Se eu fosse você, eu lê a Bíblia. Pastor, você não acha que essa lacração em cima de você agora veio devido à posição política? Não, acho que não. Acho que isso é para todo cristão. Todo aquele que se posiciona na palavra, Jesus falou. Você vai ser atacado, caluniado, perseguido. Para quem lê a Bíblia, você tem um norte, né? A gente tem um norte. Então, você não é pego de surpresa diante daquilo que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo já declarou. Seja fiel até o fim. Esse é o caminho. Buscar e ser fiel até o fim. Vamos embora. Vamos para cima, gente. Bora viver o que a palavra de Deus diz. É, meu irmão. O negócio é complicado, hein? Mas e aí, família? O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês sobre esse contexto? Eu, na minha humilde opinião, acredito que agora sim a igreja está. Ela está fazendo o que ela deve fazer. Falar da Bíblia. O que é pecado e o que não é. Agora, as questões políticas, deixa para nós, criadores de conteúdo, comentarmos. E se um pastor quiser falar sobre política, ele fala fora do púlpito, nas suas redes sociais. O púlpito é para pregar a palavra de Deus. Enfim, mas essa é apenas a minha humilde e singela opinião. Obrigado mais uma vez, atenção e o carinho, pelo baixinho. Já já estou de volta com mais uma daquelas. Fui! 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 Fui!